Fala, guerreiro! Tudo bem? Aqui o Tenente Thiago Henrique. Nesse vídeo eu vou responder a pergunta de um pai que quer saber qual o caminho que o filho dele pode prosseguir iniciando a vida militar como soldado. Vamos falar um pouco sobre isso. Então, essa pergunta foi enviada pelo Sr. Marcelo Nalin. Ele falou que o filho dele está no internato no CIOPESP, nesse momento. O senhor fica lá em Niterói e ele está perguntando qual o caminho que o filho dele pode percorrer começando como soldado. Então, muito obrigado, Sr. Marcelo, pela sua pergunta. Parabéns pelo filho que está lá no período inicial do serviço militar obrigatório dele. E a primeira coisa que o senhor deve saber é o seguinte. O filho do senhor está iniciando no serviço militar obrigatório e ele é um militar temporário. Ou seja, ele vai passar no máximo oito anos no exército. Ele não tem como prosseguir carreira através do serviço militar obrigatório. Essa é a primeira coisa que o senhor tem que saber. O que o seu filho pode fazer? Ele está no primeiro ano, então ele é um recruta. Depois que ele terminar o primeiro ano, ele pode reengajar. E a partir do ano que vem ele vai ser um soldado em medo, núcleo base. Ele vai ser o que a gente chama de soldado antigo. Depois disso, na verdade, esse ano já ele já pode fazer o CFC, que é o curso de formação de cabo. Depois do curso de formação de cabo, ele pode fazer o curso de formação de sargentos temporários, o CFST. Mas o que acontece? No máximo, ele pode ser terceiro sargento temporário. Deu oito anos de serviço, ele vai ser mandado embora. Um militar temporário não pode passar mais de oito anos de serviço, salvo em alguns casos muito excepcionais. Tá certo? Então, basicamente é isso que o senhor tem que saber nesse momento. O que é que eu indico pro senhor, pra que o senhor indique pro seu filho? Pra que ele, se ele realmente quiser seguir carreira nas Forças Armadas, pra que ele procure saber mais sobre os concursos militares. Concursos militares são pra aquelas pessoas que querem seguir carreira nas Forças Armadas. Então a gente tem concursos no Exército, na Marinha e na Aeronáutica, concursos pra você ingressar na carreira de sargentos ou na carreira de oficiais. No caso do Exército, a gente tem a Escola de Sargentos das Armas, que é pra quem quer ser sargento combatente de carreira do Exército, e a gente tem a Escola Preparatória de Cadetes do Exército, a ESPSEX, pra quem quer se tornar um oficial combatente de carreira. Aqui no canal a gente tem muito conteúdo sobre esses concursos, tá? Eu indico que o senhor, não sei se o filho do senhor já conhece o nosso canal, né? Mas indico o nosso canal aqui pra ele. Tem o canal Coach Militar também, que tem uma pancada de assuntos lá diversos sobre concursos militares. Nós temos o nosso blog, www.elitemil.com.br barra blog, tá? É só ir lá no nosso site que o senhor vai encontrar lá no nosso blog. Lá tem muito conteúdo também. Então eu indico que o seu filho ingresse cada vez mais nesse universo de concursos militares. Afinal de contas, ele tá na idade, né? Provavelmente ele tem 18, 19 anos, já que ele tá servindo agora, e ele tá na idade de fazer concursos militares. Os concursos militares, eles têm data, idade limite pra ingresso. Então é importante que o jovem, ele tenha, tome atenção o mais cedo possível pra esse universo, pra que ele possa se preparar e aproveitar todas as oportunidades que existem à frente dele. Tá certo? Então é mais ou menos isso aí, tá, seu Marcelo? Espero realmente ter ajudado aí o senhor a ajudar o seu filho a encontrar o melhor caminho pra ele. Fé na missão, sucesso pro seu filho. Parabéns pro seu estar aqui no canal, né, procurando conhecimentos, procurando saber como ajudar o seu filho. Isso serve também pra outros pais que eu sei que acompanham aqui o canal também. E eu me coloco aí à disposição pra estar sempre na medida do possível tirando as dúvidas de vocês aqui através do meu Instagram também, tá? Podem me mandar mensagem por lá. Beleza? Fé na missão, pessoal. Não esqueçam de curtir o vídeo e até a próxima. Tchau, tchau.